Para as cookies da margarita, começamos por fazer a massa. Na cuba da batedeira, colocamos 320 gramas de manteiga, 300 gramas de açúcar, 320 gramas de açúcar de ameirara. Batemos com a pá cerca de 2 minutos. Em seguida, juntamos 860 gramas de farinha e 10 gramas de bicarbonato de sódio. Envolvemos ligeiramente e incorporamos 4 ovos em 2 vezes. Por fim, introduzimos 320 gramas de nozes picadas, 520 gramas de chocolate branco caramelizado, 240 gramas de pretzels e 10 gramas de flor de sal. Voltamos a bater. Moldamos umas bolas com tamanho generoso e colocamos no tabuleiro. Para umas bolachas mais cruas, levamos ao forno pré-aquecido a 170 graus, por cerca de 16 a 17 minutos. Para umas bolachas mais cozinhadas, deixamos no forno de 21 a 22 minutos. Para servir, colocamos uma bolacha no centro de um prato, por cima uma bola de gelado e fechamos com outra bolacha. Por fim, regamos com caramelo salgado. Isto é realmente o que passa a ser. Experimentem!